olá visitante do canal eletrônica já aqui o andré penha mostrar pra vocês hoje uma corretiva simples nesse nesse nebulizador aqui a gente pega bota o sorofil fisiológico aqui coloca o remédio ea pessoa pega coloca que a a máscara e inala né nesse caso aqui ele é um esse aqui é o nebulizador da minha filha então eu não vou tá higienizando ele todo nem usando luva nem máscara porque é da minha filha tá mas se fosse de outra pessoa de alguém que conhece tal aí teria que tomar todo cuidado de trabalhar com equipamento hospitalar tá para evitar a contaminação bom o que acontece eu vou colocar aqui um pouquinho de soro já até tinha mas eu vou botar mais aqui pra vocês verem eu fechar mas ao ligar não tá saindo a névoa certo não tá saindo a névoa não tá ele não tá funcionando tá bem encaixadinho aqui aparentemente a mangueira tá íntegra tá e a gente tem que abrir para poder normalizar ele aqui a partir em caixa que aparentemente não está entupido então vamos iniciar a corretiva tem que tirar da tomada certo antes de desmontar e eu como já falei toda corretiva de equipamento esse aqui a gente não conhece muito eu não sou especialista em manutenção disso aqui eu nunca abri um desse na vida abrindo agora para poder olhar o defeito mas a gente tem que saber como ele funciona né no caso eu já sabia que tem que botar o o soro fisiológico o remédio e tinha que sair aquela névoa como eu fiz exatamente isso e não saiu a névoa então sei que tem defeito então tem que pegar e dar uma olhadinha no que está acontecendo ah de fato tem defeito? tem então não foi falha de operação ou algo assim para evitar que você está perdendo tempo abrindo coisa que de repente foi o cara que não soube operar direito bom a primeira coisa que se faz é a garantir que tem defeito mesmo e agora a gente faz a inspeção visual e olha o que tem aqui é logo de cara se esse defeito dá muito nesse bicho aqui bem aqui é onde sai a... a gente coloca a mangueira que vai para a máscara e olha bem aqui como está quebrado está quebrado ele encaixa bem aqui ó ele resseca e quebra então ó só que eu não sei para onde ele vai certo? ele segue e vem aqui para baixo que é a saída dessa bombinha bem aqui e aqui ó da bombinha ó ele desencaixou e desse outro lado aqui ele quebrou aqui ó aqui chega energia aqui é um motor que entra aqui nessa bomba que é que aí manda o... 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 o apressurizado para para cá certo? como aparentemente a mangueira tá... tá boa Eu vou só encaixar de novo aqui e travar Certo? Vou só encaixar de novo aqui e travar E se o espaço der aqui Cortar aqui, botar lá também E apertar Ver se funciona No caso aqui, ó, tá desligado, tá? Ele sai, ó Certo? A mangueira encaixa bem aqui Vamos tentar fazer Aí galera, ó Eu pensei que eu poderia reaproveitar a mangueira Mas olha como é que ela tá, ó Ela tá rachando todo, ó Ela não vai servir mais não Só lixo Por sorte Eu tenho isso aqui que a gente usa pra trabalhar com fibra ótica Depois futuramente eu vou querer mostrar pra fazer pra vocês um curso de fibra ótica Que a gente chama de tubo de transporte Ele vai servir Eu vou tentar adaptar e botar pra funcionar aqui Pessoal, olha Pra poder encaixar ele aqui Ele é muito duro Ele não vai encaixar, certo? Não vai passar aqui e ter esse ressalto Então eu vou dar uma aquecida nele aqui no soprador térmico Pra ele amolecer Pra ele poder encaixar Ele não tá indo Vou ter que alargar ele Acho que agora vai Ainda não foi Já tem mouro Agora senta aí É porque ele tem que entrar bem Bem arrochado Aqui é pra passar o ar, né? Aê! Agora sim Olha como ficou uma maravilha Também podia aquecer com fogo de vela Algo assim O chato de fogo de vela é que vai ficar todo preto Bora encaixar o outro lado agora Bom, agora que eu coloquei um lado, né? Tem que colocar agora na Na bombinha Só que eu não posso botar nem curto demais Nem comprido demais, né? E o outro lá, como ele quebrou todo Não dá nem pra tirar a medida por ele Então eu vou encaixar mais ou menos onde ele vai ser Esse aqui Eu sei que ele vai encaixar aqui por baixo Então eu marco Mais ou menos Com um pouquinho de sobra, né? Sobra demais também não Porque senão eu não vou conseguir botar Nesses casos aqui É bom a gente marcar com uma canetinha, tá? Quem quer marcar as coisas de olho Nem sempre dá certo Então, ó Vai ser Ser mais ou menos aqui Beleza Ser mais ou menos aqui Cortar bem aqui e fazer o mesmo procedimento aqui Nesse outro lado Bem aqui que ela vai encaixar, ó Mas repara que ainda ficou um pedacinho da Da mangueira antiga Tem que tirar ela Tomando muito cuidado pra não Não danificar onde ela vai encaixar Ainda bem que ela tá toda quebradiça Ela também tem um ressalto aqui Dificilmente eu vou conseguir Tirar ela sem Encaixar ela sem aquecer Mas até pra não aquecer, viu? Fica mais bem encaixadinha Ela não vai passar por aqui, ó Vou ter que aquecer ela Aqui vai ser a mesma coisa Aqui dá uma aquecida Vou Dando uma larguecida nela aqui Dando uma chavezinha aqui mais larga Tá, 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 tá Tá, tá, tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vou tentar botar uma abraçadeira plástica fininha bem aqui. E aqui também. Aí pessoal, peguei e encaixei de novo. Coloquei aqui uma abraçadeira plástica e outra lá na bomba também. Na verdade isso aqui não garante muita coisa não, é só um reforço mecânico, tá? O que garante mesmo é você aquecer e botar ele bem apertadinho. Porque se tiver qualquer vazamento não vai funcionar não. Coloquei um pouquinho de soro ali. Liguei. Toma cuidado com a hélice. E olha aqui, já tá criando a névoa. Tá funcionando já. Olha a quantidade de névoa aqui. Eu botei um pouquinho de soro aqui pra ele poder sair e pra gente poder testar. Bora montar então. Não tem mistério, é só colocar os parafusos. Sempre coloque os parafusos cruzados. E nunca aperta, nunca dá o aperto final logo não. Só coloca o parafusos de lebra e depois que tiver que colocar todos eles, aí que você vem e faz o aperto final. Beleza. Mais um teste. Tá funcionando, beleza. Galera, mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nosso vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí